Deixe a janela Coisa boa, boa, coisa desperta Canta, caia, caia, nos liberta Caia, caia Deixe a janela do sorriso aberta Coisa boa, boa, coisa desperta Canta, caia, caia, nos liberta Dá-me um bom filho Bom filho Bom filho Bom filho Deixa de complicação Deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa-te guiar pelo coração Deixa de complicação Deixa de confusão Deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa de guiar pelo coração Dá-me um bom filho Bom filho Bom filho Bom filho Bom filho Bom filho Para levar Bom filho Para nos fazer sorrir Bom filho 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 Eeeh, 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 eeeh